O treino de hoje vai ser um treino físico e técnico, um treino diferente, porque hoje vai ser um treino coletivo. Tô aqui com o meu amigo esquerdo. Esquerda, obrigado. Mais uma vez aí, sempre deixar a porta do Seno aberta pra mim, pelo apoio, pela força que você sempre deu pelo canal. Peraí, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir uma coisa bem rapidinho pra você. Já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal também, porque assim, além de ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube, você não perde mais nenhum vídeo que a gente lançar daqui pra frente. Você já deve ter percebido que esse é um vídeo um pouquinho diferente, um treino coletivo, então por isso eu tô aqui comentando o treino, né? Lembrando que quem passou esse treino, quem dá o treinamento lá no Seno em Movimento é o professor esquerdo, um amigo já de longa data, que já apareceu algumas vezes aqui no canal. A gente começa aqui pelo aquecimento, né? Um dia bem frio, e a gente começa aqui na nossa estação de trabalho, a gente começa com três exercícios, né? Nessa primeira estação, a gente começa com um skip, movimento lateral, e mais na frente a gente faz um giro de quadril. Segundo exercício, né? A gente aproveita a mesma estação de trabalho, só muda o movimento ali, a gente faz uma elevação com o joelho, depois a gente vem pro segundo exercício, que é um movimento lateral, só que dessa vez de costas, e por último a gente trabalha com saltos, né? São saltos aí bem tranquilos, só pra ativar a musculatura, sem forçar nada. Lembrando que a gente ainda tá no nosso aquecimento, esse é só o começo do nosso treinamento. Agora um recado especial pra você que quer ganhar uma renda extra com apostas esportivas, a Upsports Batting é uma das casas de apostas que mais crescem no Brasil, e também é uma empresa parceira aqui do canal, que nos ajuda a produzir vídeos como esse que você tá assistindo. E se você se cadastrar na plataforma pelo link que tá aqui nos comentários fixados, além de ajudar o nosso canal, você também conta com um dos melhores ódios no mercado e pagamento via Pix. Próximo exercício, o professor esquerdo aí começa com um frente e costas, né? Onde você vai fazendo o zig-zag nos cones, né? Aí no segundo exercício também é o frente e costas, só que você entra e sai no mesmo cone. Um exercício muito bom aí, principalmente com quadríceps, pra ativar os joelhos. E por último aí uma elevação de joelho aí, passar no cone também, pra trabalhar a sua musculatura de quadril. Mais uma vez aí, pra gente ver o exercício, né? A gente começa com frente e costas. A diferença do primeiro pro segundo exercício é que em um, você vai fazendo o zig-zag entre os cones, e no segundo você entra e sai no mesmo cone. Lembrando que a gente faz um giro, né? Então, se no primeiro exercício você faz de um lado, no segundo você faz do outro, pra entrar com a perna oposta, né? Assim você consegue trabalhar na mesma série as duas pernas. Assim como o professor esquerdo acabou de explicar, não deixa de ser um movimento lateral. A diferença é que você vai sair primeiro pra um lado mais, né? Você vai dar dois passos ao invés de um, então você vai trabalhar mais um lado. E depois no segundo exercício você vai trabalhar o lado oposto, né? Se você saiu mais aberto pro lado esquerdo, no segundo exercício você vai trabalhar pro lado direito, pra trabalhar as duas pernas, coisas simples do futebol. E no terceiro exercício aí, dessa série, a gente trabalha o frente e costas, né? Que é um exercício muito bom também. Intensidade moderada ainda, porque é só o aquecimento. Lateral aqui, na segunda, só inverte os lados. E aí depois lá, acelera até o fim, os dois lados. Aqui a gente já começa a perceber como o treino vai aumentando a intensidade, né? Algo natural do aquecimento, a gente começa com o movimento lateral. Depois a gente cruza pra trabalhar as duas pernas, né? E por último a gente faz uma aceleração. Já como é o último exercício, a gente já pode colocar um pouquinho mais de intensidade pra finalizar o nosso aquecimento. Agora um recado importante pra você que tá procurando um treino de qualidade pra melhorar o seu condicionamento físico. Ou uma escolinha pra ajudar o seu filho a se desenvolver no futebol. Eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, se você falasse um pouquinho da escolinha aqui que o Seno tem. E também do que é o Seno em movimento, quem pode vir participar. Inclusive, se alguém quiser vir treinar com a gente aí. Bacana, Thiago. Então, o Seno, ele tem uma escola de futebol, né? Onde a gente trabalha com crianças de 4 a 17 anos. Que é um trabalho de formação, de iniciação. E também temos o trabalho com o Sub-20, que já é dentro do alto rendimento. Então, são de terça a sábado as atividades, os treinamentos. Temos um período da manhã e de tarde. Também temos aqui também o trabalho com adultos, né? Que trabalha específico mesmo do condicionamento físico, qualidade de vida. O pessoal que bate uma bola no final de semana tem esse espaço também. Que é toda terça e quinta, das 6 às 7 da noite. Frente, perna direita, pisa na linha, retorna, perna esquerda. Beleza? Um minutinho nessa pegada aí. Bom, agora com o nosso aquecimento finalizado, a gente inicia aí um trabalho de agilidade, coordenação motora, né? Um trabalho com bola, onde você vai fazer bastante passe, né? Um trabalho também técnico. Parece simples, parece leve, mas esse movimento aí, se você fizer com intensidade, cansa bastante, cara. Você não tem ideia. Então, movimento simples, frente e costas, você bate na bola com a perna. Depois faz frente e costas, bate com a outra. Movimento simples, como eu já falei, porém que pega bastante, principalmente com a anturrilha. Não antecipa, mas não passa da linha do pânico, beleza? Não é bom no chão ali? Não passa. Não passa. Fota ali. Assim como o professor esquerda acabou de explicar, esse é um movimento similar ao anterior, né? A diferença é que agora a gente vai dominar a bola. Novamente aí fica o elogio ao grande trabalho que o professor esquerda faz, né? Além de conciliar um trabalho físico de qualidade, ele consegue colocar a bola, né? Então, o atleta acaba trabalhando tanto a capacidade física como a habilidade técnica, que é importantíssimo para o jogador de futebol. Vai bater por cima do pânico, skip. Sem tocar no pânico, beleza? Eu garanto para vocês, na imagem parece um exercício bobo, né? Você fica parado fazendo um skip ali, até parece que a intensidade é leve. Porém, esse exercício é bem pesado, cara. Principalmente para os músculos ali da região do quadril. Como você faz o skip, tem que levar o joelho toda vez. Você coordenar, fazer o exercício com intensidade e ainda assim não perder a qualidade técnica, né? A batida na bola. Cara, ela é puxada. Beleza? Devolve de coxa aqui, ó. Joga na minha coxa. Ó, devolve lá. E skip, beleza? Prepara. Vai. Agora, como vocês podem observar, novamente, a gente está fazendo um trabalho técnico aí de devolver a bola com a coxa. Parece que é só técnico, né? Mas a gente também está trabalhando os músculos da região do quadril. E é um exercício que pega bastante, cara. Apesar de você estar parado ali, de você ficar parado no skip, fazendo um movimento coordenado e devolver a bola, ter a coordenação motora para devolver a bola na mão do companheiro, é um exercício que puxa bastante. A gente observa aí que já é o segundo exercício onde a gente está trabalhando a musculatura envolvida aí, principalmente na flexão do quadril. Devolve com o peito, lá atrás, cabeceia. Beleza? E onde é a minha coisa? Eu botei ela na cabeça. Vai. Trabalho de salto simples, né? Você vem na frente do cone, devolve a bola no peito e quando você se afasta do cone, você devolve a bola de cabeça, né? O que cansa nesse exercício é a sucessão de saltos que você dá, né? É um exercício bem puxado. Apesar de ser simples, às vezes você pode usar ele até como aquecimento, o que vai variar é a intensidade, né? A carga que você coloca, o tempo de execução, entre outras variáveis, enfim. Mas aí esse movimento de frente-costas e salto, além de você estar trabalhando na parte técnica, você também está exigindo bastante do seu funcionamento físico. Agora é só empurrar aqui a bola, tá? Pega o time aqui, ó. Pega o time, ó. Ele deu, ó. Só empurra. Para ficar dinâmico, tá? Para ficar dinâmico. Fechou? Prepara. Vai. Meus amigos, você tem que imaginar o quanto esse exercício puxa, principalmente da região da panturrilha. Como você está sempre se movimentando, pelo lado bom, você trabalha bastante a agilidade e coordenação motora, né? Que são capacidades importantes para o jogador de futebol. Você prestar atenção no jogo, você faz muito isso, né? Movimentação, passe. Movimentou, passe. São exercícios simples, porém que trabalham características que acontecem, coisas que acontecem realmente no jogo, né? E por você estar sempre ali se movimentando, um movimento curto, mas com intensidade, ele puxa bastante da sua parte física, sem deixar de trabalhar também a parte técnica. Essa aqui é a terceira parte do nosso treinamento, uma espécie de mini coletivo, né? Mais um trabalho tático de posse de bola e pressão ofensiva. E vocês podem reparar que a gente teve uma leve dificuldade em entender o exercício. Cinco contra cinco, tá? Dois tem que ficar no campo defensivo e três pode sair para conseguir fazer. Ganha, vence quem conseguir passar a linha do adversário, beleza? Vocês podem perceber que a regra é simples. É cinco contra cinco. Três podem avançar para o campo defensivo, um trabalho de posse de bola. Quem conseguir passar a meta do time adversário, né? Não tem gols, a regra é essa, mas a gente não conseguiu entender isso. Só pode passar três com o azul no campo do verde. Tá bom. Triângulo, lance. Aqui, ó. Põe dois, não. Passar aqui, ó. Aqui, velho, é uma merda. Você já viu, velho, né? Pique bandeira, pique bandeira, pique bandeira. Pique bandeira, pique bandeira. Vamos beber, vamos beber, gente. Vamos beber. É dois ou é três no ataque? É três. Podem perceber que depois da terceira explicação eu ainda não tinha entendido o exercício. Mas isso não é culpa do professor, é culpa nossa mesmo. Agora vai, né? Agora a gente entendeu o que é o exercício e... Não, a gente ainda não entendeu o que é o exercício. Mas calma, a gente vai pegar o jeito. Só demorou um pouquinho. Pronto. Agora a gente já entendeu o que é pra fazer. Aí a gente começa o jogo, né? Naturalmente, não é aquela qualidade profissional. Aí ninguém é profissional, nem eu, nem ninguém. Então é um trabalho mais de condicionamento físico. Mas é muito importante essas situações que o esquerdo nos propõe. Porque simula muito o que é o futebol de verdade. Esse trabalho de toque, de você pensar a jogada antes. E esse tipo de exercício trabalha muito disso. De você pensar o que você vai fazer antes de você receber a bola. Você vai perceber, naturalmente, que no começo a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Fica aquele jogo embolado de um em cima do outro. Mas aos poucos, naturalmente, como o exercício já nos obriga a fazer. A gente começa a se movimentar. Começa a tocar rápido. Você começa a perceber aí que os toques já começam a sair. Aí mais um lance, né? O azulzinho vindo pra cima da gente. Eu achando que eles estavam só de brincadeira. Que era só um, dois toques. Aí a gente erra o passe. O que é normal. A gente tá começando. Demora um pouquinho pra você pegar o exercício mesmo. Pra você começar a se movimentar. E o exercício basicamente é esse. É você tocar a bola, se movimentar. Buscar os espaços. Assimilar o que acontece no jogo, né? O jogo você tem que tocar a bola. Se movimentar. Se movimentar pra receber. Tocar. E aí a gente faz o nosso primeiro gol. Eu acho aí o passe na Graziella. Ela consegue um passe na paralela, né? Ela consegue passar a linha. 1x0 pro time verde. Aí a bola é nossa. Aquela movimentação. Você consegue perceber que aí a gente já começa... Mais que a gente erre alguns passes. Que é normal aí. Ninguém é profissional. Mas o trabalho em si já começa a funcionar. Você já começa a ver movimentação. Você já pode observar que o jogador toca, ele se movimenta. É isso que o professor pede pra gente. Se movimentar. Tocar rápido. Pensar antes de receber a bola. E eu acho que é por isso que o treino do esquerdo... Eu sempre elogio aqui. Sempre tem oportunidade. Porque além de trabalhar... Aí a gente acaba fazendo o segundo gol, né? A gente recupera a bola. Faz o segundo gol. 2x0 pro verdinho. Mas como eu tava falando... Trabalho aí, ó. Você pode observar. Já começa a funcionar. A gente já começa a atacar os espaços vazios. Se movimentar pra receber. Esse ponto aqui é muito importante. É o objetivo desse trabalho. Você se movimentar. Você se receber. Aqui a gente pode ver que o time verde... Ele tem 4 jogadores do time verde contra 3. Então a gente tá em uma superioridade numérica. Isso é muito importante no futebol. Você se movimentar pra sempre colocar o seu time com superioridade numérica. Nesse ponto é muito importante vocês observarem que eu tomo um lindo drible do menininho aí. Vou pôr mais uma vez pra vocês. Olha o drible que eu tomei. Fui seco. Achei não. É só um coletivozinho, dois toques. Precisa marcar, não. Vocês vão ver aí como o azul veio pra cima da gente. Mais um drible seco que eu tomei. Porque eu não queria marcar. E aí o azul acho que vai fazer o gol aí. Eu não tenho certeza. A gente acaba recuperando a bola. Mas em seguida o azul ganha a bola de novo. E acaba fazendo o gol. E eu pensando, não. Que isso. É só uns dois toques. Só pra trabalhar um pouquinho de controle de bola. Precisa marcar, não. Deixa eles jogarem. Vocês vão ver a adiantada que eu vou tomar daqui a pouco. Aí a gente segue o trabalhinho de controle de bola, né. Um pouquinho mais de dificuldade. O azulzinho começou a vir pra cima da gente. Porque assim fica muito mais fácil de você tocar a bola. Observe como aqui a gente consegue tocar a bola com mais facilidade. Então a gente se movimenta. Sempre atacando os espaços vazios. Aí a gente acaba errando o passe. Mas o intuito do trabalho é esse. Você se movimentar. Você colocar em superioridade numérica. Mas a gente observa. O passe no espaço vazio. Esse é o intuito do trabalho. Movimenta. Espera o jogador aparecer pra receber. Movimenta. Se movimentar com a bola e sem a bola. Observa. Sempre tem um jogador livre pra receber a bola. Você precisa ter paciência e erguer a cabeça pra procurar. Aí o time azul começa a tocar a bola pra cima. Vem. E aí eles quase conseguem fazer o gol em cima da gente, né. Mas a regra do jogo você precisa passar conduzindo a bola nesse exercício, né. Não pode ser só o passe. Aí a gente tenta uma tabelinha. Não consegue. Eles conseguem recuperar a bola. Mas vocês podem observar do começo do treinamento. Aí essa parte é interessante, né. Porque eu tava todo bonzinho. Vocês podem ver. Olha a travada que eu dei na criança. Coitado. Menino a gente tem 12 anos. Quase quebrei a perna dele. Mas foi sem querer. Me desculpa, tá. Não foi a intenção. Vocês podem observar. Vou colocar de novo aqui pra vocês. Como o esquerdo ali. E dá um antecipado. Eu não. A bola vinha aqui. Tranquilo. Não tá mais, filho. Vamos usar o corpo pra proteger. A amizade termina. Vamos usar o corpo pra proteger. Aí eu acabo travando o garoto. Meio que sem querer, claro. Não quer mais ficar um menino dessa idade. Nem ninguém. Mas aí eles não conseguem fazer o gol, né. E eu percebo que não dá pra brincar com o Azulzinho. Porque o Azulzinho quer ganhar. Aí a gente acaba errando o passe na saída de jogo. Mas recupera novamente. É o intuito maior aí. Não é nem ganhar ou perder, tá. A gente joga assim. Não tava marcando muito bem e tal. A qualidade também não é das melhores. Porque aí ninguém é profissional. Mas o intuito desse trabalho é o toque de voz. Você conseguir manter a posse da bola. Agora, antes de você ir embora. Dois recado importantíssimo. Primeiro, não esquece de deixar o seu like aqui. Compartilhar com algum amigo. E segundo, seguir o Seno. O perfil do Seno. O perfil da esquerda. Lá nas redes sociais. Tô deixando aqui o link do Instagram deles. Segue lá também pra acompanhar o trabalho de perto. Valeu. Até mais. Show.